Hoje no Dança com o Diamante vou mostrar-vos como limpar o pó. Sente o som. Oh yeah! E vamos lá! Limpar o pó. Limpar o pó. Limpar o pó. Está tudo no pulso. Eu estou a arrasar! O ovo não descobre. E terminou o Dança com o Diamante. Obrigado pela atenção. Tchau!